Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, hoje é dia de raidar, né tropa? Bom, infelizmente galera, amanhã a medalha já vai cair, né tropa? Vocês podem ver que o servidor tá com 40 horas. O servidor 39 agora, né? Acabou de mudar pra 39 horas. O servidor, galera, cai daqui 10 horas. Cai com 28 horas, né? Por ser um servidor fúria. E dessa vez eu não vou poder ir no drop da medalha, galera. Infelizmente, né? Felizmente, na verdade, né tropa? Porque eu tenho compromisso ali. E é uma coisa boa, né galera? Uma novidade pro canal aí, tá bom? Em breve eu venho trazer notícias pra vocês, tropa. Bom, mas enfim galera, começando a raidar as primeiras bases hoje aqui, né tropa? Raidar as primeiras bases não, né? Já ainda não mudou a 3-1, galera. Não dá pra achar dinamite, C4, ainda mais. Eu tenho que gastar meu loot, né tropa? Amanhã eu não vou poder jogar, o servidor vai acabar. Abam! E eu tenho que gastar meu loot, né tropa? Apesar de se eu pegar loot aqui, o loot vai ficar lá na base, né? Quem conseguir raidar a base vai ficar com todo o loot, né? Vai ficar no lucro, né tropa? Literalmente lucro. Porque a base do alfa é muito difícil de raidar. Porém, se alguém conseguir raidar, com certeza vai conseguir. Muito lucro, né tropa? Se conseguir não, né tropa? É só ser focadinho que vai conseguir, né tropa? Não é impossível raidar o alfa também, né? Mas se for focado, consegue raidar tranquilamente, tropa. E quem raidar a base do alfa pode ter certeza, Pratina. Vai sair no lucro. Mas alfa, você fala que quem te raidar só vai sair no prejuízo, alfa. Sim, galera. Quem vai me raidar nunca vai conseguir pegar loot na minha base, tropa. O máximo que vai pegar é corda, cano, abamba! Corda, cano, emola e muito pouco. Nossa, que base louca. Como assim, meu Deus? Oxi. Como eu escutei fora já funcionando, tropa? Meu Deus do céu. Ah, não, Pratina. Acho que ele começou a base dele agora, tropa. Ó, cartão roxo, steel. Meu amizão canabravo que aberta aqui, ó. Ó, fundação de pedra. Vou arredar essa bosta agora. Opa, parede atrás da fundação aqui, ó. Ó lá, parede de pedra, ó. Meu amizão canabravo. Vou raidar, tropa. Fazer o quê, né? Então, tropa, a minha base, o máximo que vai raidar, o máximo que vai conseguir pegar é algumas cordas, alguns canos, mola. Por quê, tropa? O loot, mesmo o loot de peça que eu poderia deixar na base, que não dá lucro pra ninguém quem vai raidar. Mas mesmo assim, tropa, eu uso todo o loot da base. A corda, por exemplo, eu uso pra fazer bomba, tropa. E aí, eu guardo as bombas no cofre das contas, né? Que eu sempre uso 5, 6 contas ali e deixo nos cofres das bombas. Quer dizer, é o contrário, né, tropa? Deixo as bombas no cofre. Aí, quebrou a parede. Por que que não quebra o gabinete? Ó o platinho dormindo lá atrás, ó. Acabei no meio aqui, daí dá certo. Mas que... Ah, tropa, já sei o que que é. Last Day Bug of Hackers, né, tropa? Já sabe, né, bem? O gabinete, tropa, ele não apareceu. Então, eu tenho que ficar ali atrás, eu tenho que entrar lá dentro pra mostrar o gabinete pra mim, pra ele aparecer pra mim, porque ele tá invisível. E aí, depois, colocar a bomba, tropa. Vou quebrar na bomba aqui, não tem facão, não tem nada. Ah, tem o facão, sim. Vou quebrar na bomba, né, tropa? Vou gastar a loot logo. O que eu não gastar vai ficar pros outros. Então, tropa, o que que acontece? Como eu falei pra vocês, né, galera? Aqui, o gabinete aqui, ó. Aí, gabinete, aparece. Aí, ó. Apareceu. Agora sim, tropa. Agora só duas bombolas, já era. Vou dar logo isso aqui, galera. Isso não vai ficar fazendo barulho, né? Ah, bamba! Aí, ó. Falei? É bug, né, tropa? Ele leste de bug do Affair Hacker. Nós fazemos o que? A vida, né, pra gente? É a vida, bem. Então, tropa, como é que eu tava falando pra vocês? Todo loot na minha base, galera, de peça, de metal, eu uso pra triturar, pra pegar steel, pra upar a base, tropa. Eu não fico guardando loot na base que eu não vou usar, porque eu jogo solo. Então, o loot que eu uso é mínimo. O máximo que eu deixo ali é umas 5, 6 armas pra poder trocar PVP na base, né, tropa? Pra segurar o raid e pra raidar também. E algumas duas ou três peças de arma que eu deixo guardada full, que é só pra casa do especial, né, tropa? Porque no caso é... Nesse caso, né, tropa, de eu ir raidar alguém, ou segurar um raid, alguma coisa ali, aí eu vou precisar, eu vou lá e pego. Mas se não, eu deixo tudo guardadinho, né, tropa? Eu deixo escondido na base. Caso eu tomar raid também, eu tenho esse loot ainda reserva ali, escondido, né, tropa? Mas loot de raid, esse coisa, eu deixo tudo travado nos cofres das contas, tropa. Eu sempre uso 5, 6 contas no servidor, tá? Conta nova, né, tropa? Então se você cria, se recarrega ali, você ganha duas vezes a quantidade de cupom que você recarrega, né? Então eu recarrego um pouco em cada conta, tropa, e aí eu fico bastante servidor ali, 50, 60 servidor, gastando o mínimo de cupom, né, tropa? E aí tem mais a missãozinha também, que você faz, libera o cofre, e fica muito top. E sem falar agora também, galera, eu comprei aquele gatinho, né, que eu vi os platinos falando no comentário aí. Ah, compra o gatinho que é muito apelão, que tem o potatose, eu acho que é... potato ou potatose, alguma coisa assim que tá usando, e é muito apelão, ó, serve como cofre. E aí eu comprei também, tropa. O problema é que ele fica na fundação lá, né, tropa? E pra mandar ele pra cá, aí você tem que... é, gastar 5k de peça, né, tropa? E a minha fundação eu nunca joguei, né, tropa? Faz muito tempo eu joguei, eu acho que quando lançou aquele negócio de fundação, mas depois disso eu nunca mais joguei, né, tropa? Aí não tem peça, não tem nada na minha base lá. E eu não sei se dá pra entrar na fundação de outra pessoa, e usar as peças de outra pessoa pra mandar, né, tropa? Mas enfim, galera, olha, juntando um pouquinho de lucro até. Vou dar outra base ali pra raidar também. Mas enfim, galera, como é que o cara vai lucrar se raidar a minha base, tropa? A não ser que seja um clã... Aqueles clã boot, né, tropa? Que fica... Às vezes o cara até joga bem. Eu falo boot porque os caras ficam farpando, ficam falando bobeira, coisa desnecessária, tropa. Você tem que entender que isso aqui é só um jogo, né, galera? Então não tem necessidade nenhuma você ficar xingando os outros, tipo de coisa. Se vai raidar, o cara te raidou, simplesmente fica quieto. Tem loot escondido, entrega pros caras, igual eu, por exemplo. Por que que eu falo que os caras vão lucrar? Porque se os caras forem me raidar, tropa, se eles conseguirem me raidar, eu vou... E se os caras não ficarem farpando e nada, se os caras forem de boa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a logada de todas as outras contas minhas e vou entregar as bombas pros caras. Eu simplesmente podia ficar de boa, fazer outra base, meu loot tá todo lá. Mas não, tropa, se os caras jogam de boa e conseguiam me raidar, é mérito deles, tropa. Eles merecem. Então eu tô lá e pego meu loot e simplesmente entrego tudo pra eles, né? Agora se for um clã daqueles que boot, né, tropa, fica farpando, falando com as bobeiraiadas, coisa desnecessária, aí eu simplesmente dou as bombas pros outros e caso eu decidi sair do servidor, talvez eu tô com preguiça de fazer outra base, alguma coisa, aí eu pego e dou o... Eu pergunto na rodada ali, ver se tem algum clã que tá querendo raidar, aí eu falo pra raidar eles e dou o loot de raid pro outro clã, né, tropa. E ainda é capaz de eu ir lá pra ajudar a raidar ainda, né, Prostinovski? Já sabe, né, bem? Como eu falei, não mexe com o Alpha, você sempre vai sair perdendo, né? Por isso. Então, é, Dega, até um tempo atrás eu fiz uma live, né, que tem aquela basezinha que eu tava usando, que eu já tava bem... Eu já tava começando a desanimar do véio, então, pô, eu tava usando aquela basezinha que com 20 C4 o cara conseguiu me raidar. Abando! Na época ainda dava pra travar a bomba, né, tropa? Então eu sempre travava ali 50 C4, 50 dinamite, 50 rocket e ficava tudo travado ali, né, tropa, com aquele negócio das fogueirinhas e deixava tudo travado. E eu tava em live no dia e os caras foram lá e me raidou. Os caras bem de boa, tropa. Eu simplesmente fui lá na base deles, tirei print com eles tudo que eles tínhamos pedido e doei as 50 C4, 50 dinamite e 50 rocket que eu tinha, tropa. Doei tudo pra eles. Simplesmente porque os caras foram de boa. Eu tinha um suje sempre pra raidar eles duas vezes, tropa, porque a base deles também era pequena. Se não me engano, eles eram ruchadores. A base deles era pequena, tropa. Se não me engano, eles estavam ruchando o servidor na época e dava pra mim raidar eles duas vezes, tropa. Era só esperar eles ficarem off ali ou só um deles on. Dá tempo de eu raidar eles tranquilamente, porque eu tinha bomba de sobra, tropa. E eu simplesmente, por os caras serem de boa, fui lá e doei o loot pra eles. Por que que o Alpha tá falando tudo isso, tropa? Porque eu sempre olho nos grupos de Facebook. Enfim, galera, nos grupos aí do Instagram também eu vejo postagem. Mas é mais no Facebook, né, tropa? Eu vejo muito Platina brabo, tropa. Xingando. Ah, bamba! Meu Deus do céu. Leite de Bullsever Hackers. Ah, meu amigo, o João Canabrava tá de pedra por baixo, tropa. Olha isso. Platina. Upa a base pelo gabinete, platina. Você tá no servidor Fúria. Bem, o que é que custa, platina? Farmar um pouquinho mais de ferro e upa a base. Meu Deus, pra gente, você vai tomar raid muito fácil. Tropa, eu vou raidar pela fundação, ó. Eu posso raidar direta a parede aqui, que é sem bomba óleo. Rapidinho, você faz sem bomba óleo e raidar. É o servidor Fúria, tropa. Então, 6k de pó que você usa pra fazer sem bomba óleo, você raidar essa parede de ferro aqui rapidamente. Só que eu vou raidar por baixo aqui, tropa. Só pra ele entrar no servidor e ver a notificação e ver lá, ó. Fundação. Parede de madeira, de pedra. Aí ele vai ver. Nossa, mas a minha base tava de ferro. Como é que o cara quebrou a base... Eu raidou a base quebrando a parede de pedra. Aí ele vai aprender, né? É que não pode deixar a base com a parede de pedra. Ah, vamos! Ué, como é que eu não morri agora, tropa? Eu tava no mesmo lugar, ué. E eu fiquei lá justamente esperando morrer porque ele ia nascer na base e pegar mais bomba. Eu não entendi essa não, hein, tropa? Eu acho que bugou de nó. Por baixo tá tudo de pedra, galera, ó. Eu vou raidar por baixo aqui mesmo, tropa. Então, galera, como é que eu tava falando aqui pra você, tropa? Porque, ó, tô chegando aqui no raid de novo, eu vim fabricando as bombas porque o tempo que eu tenho lá na base de ficar esperando fabricar é o tempo que eu chego aqui porque a minha base não é muito longe. Então eu preferi vir pra cá, né? Então, pra gente, olha por que eu tava falando aqui pra você, galera. Como eu disse, eu vi muita postagem que eu sempre vejo, né, na verdade. Lá no Facebook, os Platinus chorando e reclamando disso e daquilo porque eu não sei quem tá xingando. Enfim, Platinus, é porque você tá levando as coisas muito a cérebro. Você tá levando um jogo a cérebro. Lembra, Platinus? Isso aqui é um jogo, bem. Se o cara te raidou, Platinus, é porque o jogo é assim. Se alguém te raidou, Platinus, é porque o jogo é assim. Tem bomba pra isso. É pra colocar na base e raidar, bem. Se o cara te matou, é por isso. Tem arma na base, no servidor, é justamente por causa disso, Platinus. No jogo tem arma que é pra um matar o outro. O jogo é assim, Platinus. Não é de ficar fazendo amizade, as coisas que é fazer amizade dentro do jogo, igual a gente sempre fazia no Free Fire, né, tropa? Eu fiz muitos amigos lá no Free Fire. Só que dentro da partida era todo mundo inimigo, né, tropa? Depois acabava, todo mundo era amigo e ponto. E assim tem que ser no leste também, Platinus. Que essa é a questão que tá muita gente levando o jogo a sério, tropa. Toma um raid, chega lá parpando, um planto parpando o outro, um xingando o outro. A Bamba! E eu, galera, que crio o conteúdo pra vocês, posto vídeo, que eu passo muita raiva, tropa. Eu passo muita raiva. Só que eu passo raiva sozinha, tropa. Não fico xingando os outros, esse tipo de coisa ali, porque é ruim, galera. É ruim. Você tá ali a vez full loot, do nada, você tá andando de moto, toma liberação, que agora, não sei se tá acontecendo isso com vocês, tropa. Você cai da moto e morre, né? Igual lá no Project Evil, você cai do morro ali num barranco com o cavalo, você acaba morrendo, né, tropa? E no LED tá a mesma coisa agora com a moto, né? Você toma liberação e perde todo o seu luxo, né, bem? A Bamba! E aí, na hora ali, dá uma raivinha, né, platino? Dá vontade de quebrar o celular, né, bem? Só que você pega... Calma, platino. Aí você vai lá na geladeira, ó, pega uma aguinha amarela, platino, um copão de café também, né? Águinha preta. A Bamba, platino! Então tem lá a base buscar mais, tropa. O desgramado do platino deixou uma meia parede de ferro ali, ó. Agora eu vou ter que raidar a fundação. Mais 40 bombas a óleo. Dá pra... Dá pra me raidar. Ficava mais barato raidar a parede aqui, tropa. Ou o teto, né, hein? O teto embaixo aqui tá com mais dano que eu coloquei bastante bomba. Mas eu vou raidar a fundação aqui, galera. Porque eu tenho que gastar a bomba, né, tropa? Tem que gastar o loot. Ah, Bamba! Eu tenho que gastar o loot, né, galera? E se eu não gastar, vai ficar pros outros. Então eu vou raidar isso aqui já pra poder ajudar o platino, né, tropa? Da próxima vez que ele for fazer uma base, ele vai ver a notificação de como que eu raidei. Só a parede de pedra, a fundação de pedra. E eu espero que ele use essa notificação de raid pra ele fazer a próxima base, né, tropa? Pra ele não deixar a base de pedra, essas coisas assim, porque vai tomar raid muito fácil, né, tropa? Eu espero que eu esteja ajudando, né? Apesar de eu estar raidando a base dele, eu espero estar ajudando ele que da próxima vez ele vai fazer uma base um pouco mais segura, né, tropa? Pelo menos de ferro, né, bem? Ah, Bamba! Então eu vejo muito pratinho, tropa, que fica xingando o outro, por quê? Porque a vez o cara joga solo, chega um clã pra raidar ele, e vai raidar, né, tropa? Obviamente, um clã contra um solo é muito difícil. Ah, Bamba! Na minha base eu sempre seguro raid, tropa, independente se vem um ou dois clãs, eu sempre consigo segurar raid. Mas é por causa de experiência, né, tropa? Minha base eu sempre coloco muito rastrador, então eu sou solo na base, mas é como se eu fosse com 15 pessoas na minha base, tropa, porque tem sempre 20, 18 ou 20 rastrador, tropa. Eu não coloco na minha base, menos que 15 rastrador não fica, tropa. E é rastrador 7, 62, né, tropa? Então cada rastrador vale por um player. Se você souber jogar ali, não ficar apavorado, sempre reconstruir a base, é praticamente impossível de raidar, galera. Os caras têm que ser realmente muito bons. E hoje em dia é meio difícil se achar um clã bom, galera, até porque o jogo mesmo não ajuda a se animar a jogar, né? Mas como eu falei pra você, galera, independente do que acontecer no jogo, nada é motivo de um ficar xingando o outro, tropa, porque isso aí é uma coisa totalmente desnecessária, tá? E outra coisa, galera, como eu falei pra vocês, eu sempre passo raiva também por gravar vídeo, tropa, a gente passa muita raiva. Às vezes você tá trocando um PVP ali, tá achando que tá gravando, aí você mata todo mundo no PVP, fica aquele vídeozão top. Aí você pensa, nossa senhora, gravei um vídeo legal. Os patinos vão amar esse vídeo, aí você vai olhar cadê o vídeo, né? Você vai descobrir que não tá gravando. Tá, mano? E aí você descobre que o vídeo não tava, o celular não tava gravando, né, tropa? Você esqueceu de colocar pra gravar, porque no meio do apuro ali, né, os patinos correndo atrás, e aí você fica sem gravar e dá aquela raivinha, né, tropa? Mas uma coisa que eu percebi, galera, com raiva é o quê? Que quanto mais raiva, mais você tenta descontar a raiva no jogo, mais raiva você passa. Então, Platinova, depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a deixar de ir pra lá, tropa. Eu faço base mais fraca, alguém vai lá e raido um jarvão, alguma coisa. Não dou nem moral. Abamba! Aê! Agora quebrou, ó, a platinha dormindo, a platinha desgraçada. Acordar bem! A praia! Não, Platinova, quando eu tomo um raid, o que acontece? Eu simplesmente entro no outro servidor, ou então faço outra basinha e não reclamo em nada. Ainda dou os parabéns pra quem raidou, tropa, que é mérito deles. Outra coisa, Platinova, você que é novo no jogo e não sabe como é que o jogo funciona, sempre quando você tomar um raid, Platinova, porque aqui, por exemplo, esse platinha tomou raid, muito fácil, né, galera? Eu tenho muita bomba na base e é o servidor Fúria. Caraca, achei que a bomba não ia explodir, tropa. Duas horas depois, ainda errei. Ó o bugzinho, fica batendo sozinho, ó. Isso aí é ruim, acontece isso, tropa, quando você tá tocando PVP. Aí você acaba com as balas da arma, porque a arma fica atirando sozinha. E o único que acaba, geralmente o cara tá recarrega e você vai recarregar bem na hora também, né, tropa? Aí complica tudo. Às vezes você mata uma e chega o outro nas costas, aí você vai atirar e acabou a munição que a arma fica atirando sozinha. Bom, galera, vou dar uma recolhida nesse loot aqui, tropa. Vou dar uma fechada aqui na base. É, como eu tava falando, Platinova, você que é novo no jogo e não sabe como é que o jogo funciona, como que você faz pra eu jogar solo? Às vezes você não consegue jogar com outra pessoa, porque às vezes a pessoa não ajuda a farmar, esse tipo de coisa. Aí você é como eu, por exemplo, que prefere jogar sozinho, porque você vai jogar com um duo ou um trio, os caras não ajudam, né, tropa? Então, eu, por exemplo, prefiro jogar solo, né, galera? Justamente porque eu também coloco a musiquinha no celular, né, galera? Como eu sempre falo pra vocês, coloca a musiquinha no celular, bem, e aí eu viajo na maionese, tropa. Fica ali o dia inteiro, a madrugada inteira, só a farmando tranquilamente. E quando amanhece o dia, eu já sabe, né, bem? Se Platina vai dormir e o Alpha vai raidar. Platina! Acordou na praia hoje, bem? Sempre quando você tomar um raidzinho, Platina, olha, dica de mestre, bem. Quando você tomar um raidzinho, Platina, olha ali na notificaçãozinha, aquela notificação que aparece pra você de raid lá com o cara raidou, você sempre olha lá, como que o cara, olha de baixo pra cima, Platina, como que o cara começou a raidar. Ah, teto de pedra. Aí você já pensa, opa, o cara raidou teto de pedra. Então, se ele tivesse de ferro, ele poderia ter raidado de outro lado. Ele ia raidar na parede de pedra, por exemplo. Vai falar, então, na próxima base, eu vou fazer o teto de ferro e a parede de ferro. Pronto. Ah, mas o cara raidou, começou o raid uma hora da tarde e terminou uma e cinco. O cara demorou cinco minutos pra raidar a minha base. Pronto, Platina, cinco minutos. Você vai olhar toda a notificação da sua base e vai modificar, se você quiser usar outro modelo de base ou mesmo, só modificando, você vai modificando e vai deixando. Coloca, faz uma base igual do lado da base juntando só pra eles raidarem de propósito pra você ver quanto tempo ele vai demorar pra raidar. E aí você vai vendo quanto você conseguir fazer uma base que eles demorem pelo menos uma meia hora pra raidar, é a base perfeita, Platina. Porque daí você só coloca rastreador, esse tipo de coisa, aí você esconde seu loot principal e pronto, acabou, Platina. Você tá literalmente com a base anti-hide, né? Modo de falar, né, tropa? Obviamente. Mas, se alguém demora muito pra raidar a sua base pra Tinovus, que com certeza, ainda mais se for uma base de solo, né, tropa, no clã, por exemplo, que vai raidar, ele vai preferir mil vezes raidar uma base de outro clã do que raidar a sua, que pra raidar a sua você demora meia hora porque tem muita coisa pra raidar, né, tropa? Vai gastar muito loot. Então, se você vai gastar muito loot na base de solo, é mil vezes melhor você gastar muito loot na base de clã, né, tropa? Você sabe que vai conseguir muito loot. O problema agora, galera, tá sendo esse negócio de talento aí, né, tropa? Esse negócio de talento aí tá bem complicado mesmo. É talento de correr rápido, é talento de dar muito dano na arma, é talento de dar muito dano no facão, no cutelo, abamba! Eu tava passando aqui, galera, eu vi... Caraca, tropa, eu tinha visto essa basezinha aqui, galera, eu tava pensando em fazer um novo modelo de base redonda. Abamba! Porque o Leste agora tá bem complicado de jogar, né, tropa? É realmente muito complicado. E o que eu pensei, galera? Como tá muito ruim de construir base agora por causa desses... Roof, teto, enfim, tá tudo bugado, né, tropa? O Leste tá impossível de ser construído. Com um dia vai ser... Agora mesmo, por exemplo, você vai ter que fazer uma base toda oca, né, tropa? O cara ali com 24C4, o cara raiva sei lá quantas paredes da sua base, né? Porque você não consegue mais colocar a roof, tem que ficar quebrando a parede da frente, enfim, galera. Mesmo que você quebra a parede da frente pra você colocar o roof? Quando alguém tiver te raidando, você vai ter que quebrar a sua própria base pra colocar o roof. Não faz sentido, né, tropa? É uma coisa bem esquisita. Sem falar que o jogo atualizou, né, tropa? E arrumou o bug? Não, né, Pratina? Ah, mas arrumou o bug lá de colocar o gabinete debaixo do teto, por exemplo. Um bug totalmente desnecessário pra arrumar, né, tropa? Aí tira um e coloca dez. Mas é o Leste, né, bem? Bom, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!